Música Hoje viemos conhecer o Garden Braga, aqui na Praça Conde de Agrolongo, come-se a qualquer hora e o difícil é mesmo escolher entre um leque de opções, todas elas deliciosas ao paladar, mas também à vista. Para além do branche mais instagramável de sempre, o Garden destaca-se pelos seus waffles, panquecas, tostas, stands, hambúrgueres, entre outras tantas deliciosas sugestões doces e salgados. A simpatia e a boa disposição são também dois ingredientes que nunca faltam. Vamos conhecer? O Garden nasceu em 2019, criámos o Garden Primeiro no Porto, e eu e os meus sócios, o Filipe Parvós e o Manuel Barros, tínhamos o sonho de criar um restaurante, uma casa de brunchs, e então juntámos a minha experiência com Londres, muita parte da street food com o brunch, e então criámos o Garden. O menu do Garden é um menu mais ligado ao brunch, no sentido em que pode encontrar vários produtos, tanto para tomar pequeno almoço, como almoço, e como até fim de tarde, lanche. Nós criámos uma variedade de produtos em que pode vir qualquer pessoa, que mesmo que não goste da parte dos ovos, das panquecas, tem sempre outras opções, tanto com hambúrgueres, com saladas, portanto, pratos que nós criámos, muito também à base da street food. O nosso público-alvo, eu diria que a maior parte são jovens barra meia-idade, porque nós temos pratos que as pessoas às vezes nem sabem o que são, lá está a parte muito da street food, mas eu diria que a parte são jovens e acima da média-idade. Criámos o Garden Porto em primeiro, e depois Garden Braga, porque já tínhamos esse objetivo, que era criar vários Garden a nível nacional. Posso dizer que o próximo será ou Guimarães ou Porto. eins e três Jbook